E o Felipe Melo mostrou que é um craque não só dentro de campo, mas também fora dele. Um repórter quis colocar ele contra a parede, mas ele deu uma invertida. Sim, pé de pano. Uma invertida que, olha, fez o repórter perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Felipe, mudando um pouco aqui a seara das perguntas, o Fluminense se notabilizou desde o início da pandemia por ser um clube que brigou pela vida e estava sempre sendo a favor da vacina, contra o público nos jogos, seguindo uma premissa diferente do governo federal. A polarização política, porém, chegou no futebol de uma maneira muito forte, repetindo o que acontece na sociedade. Na medida em que muitos criticavam, inclusive, a sua vinda para o clube pelo fato de você ser bolsonarista declarado. Essas questões, de alguma maneira, podem interferir, de algum modo, na sua passagem pelo Fluminense? Como é que você enxerga tudo isso? Bom, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se você deixa de torcer para o seu time por posição política, você não é torcedor de verdade. Então, eu sou um cara que eu respeito religião, política, enfim. Eu sou um respeitador e eu exijo que respeite também a minha posição política. Agora, dentro de campo, dentro do meu clube, a gente não está aqui para falar de política, a gente está aqui para falar de futebol. Estou aqui para falar de futebol, estou aqui para falar do Fluminense, estou aqui para falar do quanto a gente tem esperança de que seja um ano importante para nós em termos de título, em termos de brigar com os líderes na tabela ali, no alto, né? Então, essa é a minha função aqui. Fora de campo, política, já estão se matando demais já para eu ter que falar de política aqui. Mas eu deixo aqui, sim, eu falo para você que torcedor, que deixa de torcer para o seu time por posição política, você não é torcedor de verdade. O Felipe Melo mandando muito bem nas suas análises. Realmente, pé de pano, se o pessoal quer misturar futebol com política, o repórter levou essa resposta acachapante, que até perdeu o rumo de casa. E parece que muitas pessoas concordaram com o pé de pano. A própria deputada Carla Zambelli disse o seguinte, mandou bem, Felipe Melo. O Brasil sabe do seu potencial dentro e fora de campo. Siga firme, meu amigo. Hashtag para todos verem. Vídeo do jogador Felipe Melo respondendo jornalista com a seguinte tarja, abre aspas, Felipe Melo jantando cedo, fecha aspas. Aí o Thiago Vargas MS comentou aqui embaixo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos deixar o like. Aí o Ricardinho do vôlei deixando aqui as palmas, né? Está todo mundo curtindo aí o que o Felipe Melo falou, né? Aí o Conrado Oficial disse, É assim, eles tentam calar o Brasil, mas temos soldados de pé. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Like também aqui para ele. Então parece que as pessoas concordaram aí com o Felipe Melo. A própria Rose Monteiro disse, show, todo o meu respeito. Então deixar o like aqui, deixar o like aqui na postagem da Carla Zambelli. E claro, para o Felipe Melo, que como eu disse no início do vídeo, é um craque dentro de campo, né? E também fora de campo. Parabéns para o Felipe Melo, que se mostrou também um excelente patriota. E também não ficar misturando futebol com política, né? Aí tem que falar de futebol. O Felipe Melo está mais é correto. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Força, Felipe Melo! É isso aí! Força, Felipe Melo! E olha que o iPad Pan é corintiano, hein? Mas a gente gosta de você, Felipe Melo. Porque é um excelente ser humano. Um excelente patriota. Você está mandando muito bem. E também joga um bolão. Força, Felipe Melo! Valeu! E aí E aí